Ah, 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 ah O Menino da Porteira, que música é essa? Sem ver as letras, eu sou péssima pra essas músicas antigas De verdade Eu sei algumas, só Vou botar meu celular, ah, tá bom Deixa eu pensar mais música Tem um que é assim MPB Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiro Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente O ar e o frio Que dá na gente Fruto do desejo Arde na boca O gosto do beijo Se eu sinto falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo em minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Aí tem aquela que diz assim Como é meu Deus Aquela música Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Eu esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém Eu dizia ainda é cedo É cedo Eu dizia ainda é cedo É cedo Digam aí uma conhecida Meu gosto é muito peculiar Uma forrozeira que não escuta forró O Ana Clara Vocês também só pedem Música que eu não sei De Marília eu acho que eu só sei uma música Que é Como é que eu odeio aquela música? Música que eu odeio aquela música Tô em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Música que eu acho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você quiser partir? Às vezes a distância ajuda Essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Que essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Abra a janela e veja eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imestidão Sabe cantar e tocar alguma pagoda Eu vou tentar Deixa eu pensar aqui Uma que eu sei mais ou menos assim Como eu estou dizendo Eu não sei tocar violão Eita Aninha E eu estou só Só tentando ficar de boa Meu amor João Ítalo Quanto tempo, bebê Pagode Vamos tentar? Poxa Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Não existiu nós Só eu que pensei Ainda que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Foi tão difícil ter que Aceitar Meu coração ele não deixa não Faz de bobo Não tem jeito não Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor Você pensando madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Tentando aprender aí Será que eu ainda sei cantar essa música Facas Ai Vamos tentar aqui Eu sei que tá esperando Você Como eu sou que Eu te acho Tentando Eu dirijo Tu Do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eu durmo a cama tá vazia sem você do lado Sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando o sorriso Seu olhar castanha é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando E vem, a minha casa não é rica mais que eu O seu abraço só se encaixa com o meu A sua vida não tem graça sem a minha E vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, vida minha É isso aí Lavei meu cabelo hoje, tá uma bagunça Vem, vida minha Vem, vida minha Vem, vida minha E eu não sei mais cantar Que mesmo longe Vem, vida minha Cantei penhasco já Vem, vida minha Vixe, eu nem, pra ser sincera Eu não abri nem o CD de Julieta ainda O CD não, o EP, né O CD é coisa antiga Vem, vida minha Vem, vida minha Verde minha Você é uma partout v menoscı Vem, vida minha Poder minha Vem, vida minha Amém. Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Eu já escuto os seus sinais Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas a bela e de Ju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Vem com um sertanejo aí agora, gente Um sertanejozinho É bom A Ana Clara ficou frustrada porque Eu não sei nenhuma música que ela perde Vamos cantar assim, ó Dois Valdatas é sanfuna, gente Desse estilo, mãe Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir se imaginar Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Em breve eu tô por aí de novo, viu Vitória Lá no meu boteco na cola Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima comandando a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é isso que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que inversão de outro patamar Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Outra que eu gosto é assim Deixa eu mudar a nossa história hoje Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que a última vez Fazer bem melhor do que seu ex Um dia que fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que a última vez Fazer bem melhor do que seu ex Um dia que te fez Deixa eu ver mais Eu gosto desses estilozinhos assim Não sei cantar tudo, né mãe? Gosto Anny Eloise Me sugiram aí, gente Umas músicas que eu saiba Vocês conhecem Eu acho que é assim que pronuncia É 144K Conhece, né? Como é que começa que ela é? Oh meu Deus 4 da manhã Eu vi que me mandou mensagem Diz não ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta E clora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só cura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então sai do quarto Na ponta do pé Entra no carro Eu te faço mulher Te ofereço um trato E um cafuné Sai no sapato E não faz barulho Vê se não Espana o bagulho 4 da manhã Eu meto o pé Sei, 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 sei É assim, é Como é, meu Deus? Mas eu sei Ah, peraí Tá alto Deixa eu pensar aqui um tom Bora O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar paz que não me traz A ausência do seu olhar Traz as asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menina aprendi Oh, meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor Me ensina como guardar Meu amor Meu amor Ui, só queria sono Não vou mentir Isso aí não joga nada não Pra convidar eu pra madrugar? Jogar ou assistir Dá certo também Só quero alguém pra fofocar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Que conversa É o Instagram me bugando Esse otário A pessoa posta as coisas E não entrega Que conversa A pessoa posta as coisas É das desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De jogar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De jogar meu celular Na parede E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso rio Sem saber se a tempestade Chegava depois Eu vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Dos meus sonhos mais bonitos de encontrar Você no meu pensamento vai ficar Olá, Vê, Underline Freitas Deve ser de Vê de Vitória, né? Vitória, tô vendo agora Vitória Freitas Eita, vi agora quem tá na live Eu ligo já de novo Eu ligo já de novo Mas fica aí que eu já aprendi uma música Que eu fiz Eu vou cantar de novo Que eu aprendi só pra gravar Composição minha Que eu já cantei duas vezes É porque a saudade tá grande É assim, ó É agora o começo Fiquei nervosa Oh, meu Deus Tá virando rotina não dormir Tá virando rotina madrugar Pensando Vocês acham que eu tô brincando Mas tá toda suada Será que eu tô agindo certo com você? São duas da manhã E eu ainda tô aqui Sem conseguir dormir A semana toda foi assim O seu cheiro tá no meu lençol As lembranças estão na minha mente Ninguém explica a gente Ninguém entende E não precisa entender Porque eu e você É um rolê louco Que tenta de novo Que tenta de novo E não precisa entender Porque eu e você Vai ser sempre assim Você volta pra mim Eu volto pra ti E ninguém sabe O que se passa aqui É complicado A mão tá suada É, Gabrielzinho É ralado, irmão É composição minha E não tem mais pra me fazer Eu de novo Tem muita inspiração Tô tentando lembrar Uma musiquinha aqui Ah, essa música é perfeita Escuta aí, ó E é mais um jogo de luz É uma boate Vai E como pode ser Gostar De alguém E se tal alguém Não ser seu Fico desejando Nós, nós, gastando mal Todo sol postal E mais ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Qual? Minha linda flor Minha linda flor Jasmine Será Os meus melhores Beijos Serão Seus Eu sinto que você É Ligada a mim Sempre que eu te ligo Você Aparece Estou entregue Ao ponto De Estar sempre Só Esperando Sim Ou Nunca Mais É Tanta Graça Lá fora Que passa Um tempo Sem você Mas Hoje sim Ser Se Amando E Tudo Acontecer Eu quero dançar Com você Dança Com você Eu quero dançar Com você Dança Com você Qual é a unha Gabriel Eu acho que tu tá falando Da Da Rolê Né Ah Essa é demais Essa é demais É massa Também É assim É Deixa eu ajeitar aqui Tá feio Aí o cabelo É assim Não precisou de muito pra gente se aproximar E a vontade que eu tenho é só de te encontrar A distância tá fora mas calma que isso vai passar Peguei meu telefone te liguei só pra dizer Que eu tô com saudade Isso mesmo sem te ver Eu não preciso dizer Que eu já amo você Olha pra mim Você vai perceber Me desculpa Você tá cedo demais Até te apresentei meus pais Sabe como é né Era pra ser um lance Foi mais que um olé Eu sei que tá cedo demais Sabe do que eu sou capaz Quero te propor Que você seja a dona de todo meu amor E então eu saí aqui Que eu tô um B.O. pra resolver aqui agora Valeu É nozes Tem a cifra dela Tem não Mas é fácil É sol menor Fá Aí dó menor E mi bemol Ou se você estiver aprendendo agora Você faz Lá menor Sol Ré menor E dó Dá certo também Não sei se você canta Mas enfim Beleza